Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marina, eu sou astróloga, taróloga, estudiosa de energia feminina. E hoje a gente vai conversar sobre o principal arquétipo feminino do ano de 2023. Então, como que a gente chega a essa ideia? Como que a gente pode entender qual é esse arquétipo, essa imagem feminina que vai estar ali mais presente no inconsciente coletivo das mulheres esse ano? Então, como vocês sabem, eu sou astróloga. Então, a minha informação vem dessa fonte, ok? É da fonte que eu bebo, ok? Da fonte da lua regendo o ano. Então, se a lua é a regente desse ano, a gente sabe que o grande arquétipo feminino de 2023 será a mãe. E eu venho comentando isso com algumas pessoas, no meu convívio pessoal, na minha família, meus amigos, como é um arquétipo que estava adormecido. Já tem alguns anos que eu não sinto esse arquétipo mais forte. As mulheres estão muito ligadas à sua guerreira, à sua caçadora, muito ligadas à sua rainha, relacionamentos, buscando relacionamentos. Mas o arquétipo materno, que é tão importante porque quem balança o berço da sociedade somos nós, mulheres, né? Independente de você concordar ou não que a mulher é o estereótipo da mãe. Bom, nós somos o berço. É no lútero feminino que uma criança é gerada. E, bom, se amamenta, né? Geralmente, toda a principal e mais importante fonte de acolhimento de uma criança nos primeiros anos da sua vida é a mãe, ou deveria ser. Então, eu acho que esse arquétipo, ao retornar, ele traz também toda uma informação de amor, de carinho, de acolhimento para as mulheres. Não só o acolhimento e o amor para o outro, mas também, ok, gente? Mas para a gente também. O quanto você acolhe você. O quanto você é uma boa mãe para você mesma. A gente conversou sobre isso muito recentemente no vídeo sobre o livro da Clarissa Pincolo Estés, A Grande Mãe, o arquétipo da mãe, né? Sobre Nossa Senhora, sobre a Virgem Maria, e a vida quis que a gente falasse novamente sobre esse arquétipo, porque é o arquétipo que vai estar mais presente na vida das mulheres esse ano. O que que isso quer dizer, gente? Quer dizer que existe um ciclo natural das coisas. E quando a gente trabalha energia feminina, Basicamente, o que a gente está trabalhando, ou seja, estudando, entendendo, despertando, é a natureza. A energia feminina é ir como a natureza. E se a natureza, ela está mais voltada para a fertilidade, para o útero, para a gestação, para essa energia da lua, a natureza está mostrando para a gente que é esse o ciclo, fica mais natural para nós seguirmos essa mesma maré, né? Tentarmos nos conectar com esse arquétipo no ano de 2023. Se você já é uma mulher que naturalmente se atrai por essa imagem da mãe, da mulher amável, da mulher acolhedora, muitas vezes também firme, porque a mãe, ela tem que transmitir valores aos seus filhos, né? Então, se você já naturalmente se associa a essa imagem, esse ano vai ser muito tranquilo, vai ser muito positivo para a tua energia feminina. Mas para as mulheres aí que são mais caçadoras, que têm mais dificuldade de ficar dentro de casa, que estão sempre buscando alguma coisa nova, né? Nunca estão muito satisfeitas com que há aquele momento ali para elas, pode ser um pouco mais assim, não é mais importante, mas é mais, vai ser um exercício maior trabalhar o seu arquétipo da mãe. É um ano para se colocar, meninas, muito amor nas coisas que se faz. A mãe, o arquétipo da mãe, ele é, acima de tudo, o arquétipo do amor da mulher. A gente tem a amante, mas a gente tem principalmente a mãe. A mãe é um dos arquétipos basilares da mulher. Então, é muito importante que, nesse ano, a gente coloque aquela pitadinha, o tempero do amor em tudo que a gente está fazendo. O amor não é um sentimento. A gente usa o amor como se o amor fosse, mas, na verdade, ele é um verbo, ele é uma ação, é uma coisa que a gente faz. Então, colocar esse amor, essa compaixão, essa paciência nas coisas é importante. As imagens arquetípicas que podem estar aí num foco para a gente, bem no centro das nossas influências psicológicas, seriam Deméter, a deusa Deméter, a deusa da fertilidade, a deusa da colheita, na mitologia grega, a imperatriz no tarot, a carta da imperatriz. E eu tenho algumas personagens que eu acho que são muito classicamente mães, assim, quando você observa e que vocês podem ver, tentar entender um pouco o seu lado arquetípico materno a partir delas. Tem uma personagem que eu sempre associo ao arquétipo da mãe, que é a senhorita Honey, do filme Matilda. Matilda. Então, quem já viu esse filme vai entender o que eu quero dizer. Ela tem um toque delicado, ela tem uma voz agradável, tanto no original quanto na dublagem, ela fala com calma, ela tem paciência, ela não está sempre irritada, estressada, ela tem um acolhimento. Quando você vê aquela mulher, quando você fala com ela, você se sente um pouco como se você estivesse ali, bem-vindo, é uma sensação tão gostosa, né? A coisa decente que já tivessem feito pela filha, os Wormwood assinaram os documentos de adoção. E aqui? E aqui? Vem, 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 vem aqui. Dá a caneca. Você não vai ligar pedindo uma atenção ou alguma coisa semelhante, vai? Não, não, não. Nós não vamos precisar. Legal, tá aí. Vamos logo. E assim Harry e Zinnia se foram. E por pior que as coisas tivessem sido, acabaram ficando muito bem. A Sirita Honey se tornou a diretora de Crunching Hall, que teve de acrescentar um segundo grau porque as crianças não queriam deixar o colégio. E Matilda descobriu, para sua grande surpresa, que a vida era divertida. E ela decidiu tirar o máximo proveito. Afinal de contas, ela era uma garota muito inteligente. Mas a parte mais feliz da história é que Matilda e a Sirita Honey conseguiram o que sempre quiseram. Uma família adorável. Quando a gente se sente aceito, quando a gente se sente abraçado, você vai na casa de uma pessoa e ela te recebe bem. Eu tenho a mãe de uma amiga, da minha melhor amiga, da Bárbara. A mãe dela, Dona Ângela, ela é uma pessoa assim. Você chega na casa dela e ela recebe você com todo o coração dela. Com toda a energia, sabe, de acolhimento, de docilidade, de quentura. Então, assim, essa questão da quentura, gente, é muito da mãe. O abraço da nossa mãe, pelo menos quando você tem uma relação satisfatória, nutridora com a sua mãe, o abraço da mãe é um lugar quente. Então, trabalhar a nossa quentura nesse ano é importante. A calidez, ser mais cálida. Como que a minha voz pode soar mais quente, mais cálida, mais receptiva? Será que eu falo de um jeito, seja o tom que eu estou usando, seja as palavras que eu uso, que não são muito acolhedoras, que não são quentes. Então, como que eu posso trabalhar isso? Isso aqui não é você fingir que você é outra pessoa, é você despertar para um outro lado da tua natureza. Os seios, por exemplo, vão estar muito em alta esse ano, né? Essa área aqui, né? Essa área aqui é onde a gente toca o corpo do outro quando a gente abraça. E é muito interessante porque não há uma predominância aqui da sexualidade, tá, gente? Ser sexy não é necessariamente o foco do arquétipo da mãe, né? O arquétipo da mãe é justamente a receptividade, a calidez, muitas vezes também a habilidade para ser firme, mesmo quando você queria ser mais suave, quando você queria perdoar, quando você queria fazer tudo pelo outro, você, às vezes, você tem que ser firme. Quem lida com criança sabe disso, né? Não é porque você não ama a criança que você está agindo assim, é porque você ama. Então, o amor, ele tem um lado doloroso também, que, às vezes, mesmo que a gente goste de uma pessoa, a gente tem que impor limites a ela, né? Em todas as áreas. Na vida amorosa também. Então, assim, trabalhar essa questão, eu acho que também é um ano para a gente pensar em crescimento, né? Como que as coisas estão crescendo na minha vida como mulher? O que tem na minha vida que está parado? Está estagnado? Está infértil, né? Eu tenho esse jardim maravilhoso que é a minha natureza feminina, mas eu não tenho plantado coisas novas, eu tenho coisas assim que estão apodrecendo nesse jardim, que já passaram do tempo de colheita, não deram a colheita que deveriam ter dado, e eu continuo mantendo elas ali naquele jardim atrapalhando. Atrapalhando porque está tomando espaço. Então, talvez seja o ano da gente também trazer um pouquinho da rainha de espadas, que eu comentei da mentoria feminina com as cartas do tarot, que é aquela coisa do corte, né? Às vezes, a gente tem que fazer esse processo do ceifar para você poder plantar coisas novas ali. Então, também tem um lado da mãe, quando a gente fala da nutrição, que precisa ver o que tem que ser cortado, né? Uma coisa que eu quero que vocês pensem muito quando trabalhando o arquétipo da mãe nesse ano de 2023, é a diferença entre alimentação e nutrição. Quando a gente trabalha, por exemplo, a lua na astrologia, no mapa feminino, quando eu faço o mapa feminino, eu falo dessa questão da nutrição. O que me nutre? Não é necessariamente o que me alimenta, o que eu gosto de comer, mas é aquilo que eu preciso para estar bem, para estar saudável. Nutrição vem desse lugar de você corresponder às vitaminas que você precisa ter, das proteínas que você precisa ter no seu corpo. E muitas vezes, a gente está, ó, se metendo a cara de comer alguma coisa, vocês podem colocar o que for, mas aquilo não está sendo nutridor para a nossa vida, não está sendo nutridor para a nossa natureza. Isso pode ser tanto a comida física como relacionamentos amorosos, trabalho. Então, é um ano que se você se conectar com a tua mãe interior, provavelmente você vai fazer uma reavaliação da tua vida. e existe essa possibilidade da gente dar um passo para trás e ver, olha, eu acho que eu tenho alimentado as coisas erradas e me nutrido pouco. Então, eu vou fazer uma renovação na minha rotina, no meu cotidiano e no que eu aceito me comer, o que eu aceito que me deem. Porque, vejam, a mãe, tem um lado da mãe que é um lado exigente, a mãe é ciumenta, o arquétipo da mãe tem um lado ciumento. Quem conhece a história de Deméter aí, na mitologia grega, ela é mãe de Perséfone, ou Coré, ela tinha um ciúme da filha, que a filha crescesse. Então, tem um lado do arquétipo materno que é aquela coisa, eu também quero ser amada, eu também quero ser nutrida, não é só sobre nutrir e alimentar os outros, mas é também o que eu preciso. certo? Então, vale a pena pensar em todas as áreas da vida de vocês, o que você está comendo e o que realmente está te nutrindo nessas áreas aí. É um ano para coisas sustentáveis, coisas que duram, coisas que criam raízes. Não existe nada mais, gente, ligado à linhagem, ao eterno do que parir um filho. A mulher, quando ela dá a luz a uma criança, ela está deixando mais um pontinho na história humana. Então, quando a gente pega esse símbolo, traduz ele para a nossa vida, tira ali a metáfora, o que você está fazendo hoje que é durável, que é sustentável, que vai dar frutos mais à frente. Então, como você está vivendo a sua vida em direção de deixar uma linhagem, de deixar algo maior que você? É um ano para a gente pensar sobre isso quando estamos na nossa energia do arquétipo da mãe. Cores. Cores para o ano de 2023, quando a gente fala do arquétipo da mãe. Todas as cores que você encontra num jardim, você pode, de certa forma, potencializar na sua vida. Então, eu diria, gente, que o verde, a cor terra, para quem gosta, eu particularmente não gosto de marrom, mas, para quem gosta, é uma cor da terra, e para quem fica bem, tem mulheres que ficam lindas de marrom, eu não fico. Mas, as flores têm de todas as cores, então, vejam que não tem uma cor específica para se conectar com a energia da mãe, não tem. Mesmo que você diga, ah, é a energia da terra, Marina, então é o verde, não. Pode ser todas as cores, todas as cores que você encontra num jardim. Existem flores de todas as cores, entende? Então, pode ser, a cor que você se sentir mais confortável, e aí a gente entra na questão do confortável, não é o ano para a gente se embonecar demais. Se você está se conectando com o arquétipo da mãe, não é que a mãe não se valoriza, ela se valoriza fisicamente, que eu estou falando, tá, gente? Mas, qualquer excesso, qualquer coisa mais artificial, ela quebra a força do arquétipo da mãe, ok? Tem algo extremamente natural na mulher quando ela está na sua mãe interior. Tudo é muito terreno, tudo é muito natural, então se você colocar muita maquiagem, se você colocar muito cilipostiço, intervenções cirúrgicas muito fortes, assim, que fazem muita diferença, as unhas muito artificiais, é uma coisa que não vai te fazer sentir mais no arquétipo da mãe. Eu não quero que ninguém entenda isso como uma crítica, tá, gente? Eu acho lindo que a gente se arrume, mas existe lógica no arquétipo da mãe. Se você não está confortável numa roupa, por exemplo, você está prezando, digamos assim, estar mais sexy do que confortável, talvez você não vai estar se conectando com o arquétipo da mãe. Então, eu quero deixar muito claro que não é uma ordem isso aqui, mas se você quer, se você tem vontade de trabalhar esse arquétipo na tua vida, o ideal seria que você priorizasse as coisas mais confortáveis, tudo que for muito artificial, tudo que pode ser, tudo que pode mandar para mim, quando eu me olho no espelho, essa mensagem de algo mais afiado, de algo mais, de algo menos confortável, menos quente, não vai ajudar no trabalho interior com o arquétipo da mãe, tá bom? Mas cada um tem o seu gosto, então, isso aqui é só um aconselhamento. Não quer dizer que você não pode usar a sua maquiagem, eu estou de maquiagem aqui, mas se você quer estar em ritmo, em harmonia com esse ciclo natural do ano de 2023, vale a pena potencializar tudo que é natural em você. Ao invés de tentar mudar as coisas em você, potencializar o que você já tem naturalmente, ok? A coisa mais bacana do arquétipo da mãe é que ao a gente despertar esse lado mãe na nossa vida, a gente aprende a tomar melhor conta de nós mesmos e dos outros. E a gente tem a oportunidade de reavaliar decisões, ações e ver ali o quanto a gente às vezes está investindo em coisas inférteis, seja na nossa atitude, seja no nosso estilo de vida, fazer uma movimentação para coisas mais naturais, para coisas mais saudáveis, ok? Em todas as áreas. Então, eu acho que é um arquétipo muito bacana, muito bonito, extremamente necessário, eu acho, para o momento em que a gente está vivendo, que eu acho sim que as mulheres precisam se conectar mais com a sua parte quente, amorosa, ok? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, meninas, um beijo para vocês, tenham um ano de muita fertilidade e a gente se vê no próximo vídeo.